Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu acho Nossa galera Tava bom aqui Era bem Tá desativado mano Por que que tá indo rápido Não tá Bianca Aí agora tá Tem que desativar rápido Olha lá Você tá deixando Ai desculpa Você tá deixando Zeca apagadinho Vai eu vou querer tentar Fazer assim agora Clicando 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 Vai vai Boa Clicat 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 Salta o bônus Clicat 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 Tá demorando muito Pra vir o próximo Tá Vou deixar o normal Não tira desse turbo Ué Você fala vou deixar normal E mais deixando o turbo Vai entender Jubileia Vou devolver duas rodadas Pô Será que não vai pagar Nenhum bônus Tem mais cinco rodadas só Não nem fuja hein Sim exatamente Exatamente Mais duas rodadas só Com fome Mano você acabou de almoçar Cara Cara eu almoci Já tem quarenta minutos Tá com um verme na barriga Não é possível Fuja Fugimos galera A gente viu que Opa Opa Ele tá uma catinga Redorento Vamos no Fênix Do primeiro Opportunity Ah não Ah não Vem essa bosta Desse tigrão do caramba É porque parece Eu não sei Quando o gatinho não tá bom É porque o tiger Tá legal Deve ser Daqui Eu vou fazer minha estratégica Que eu consigo fazer Aqui eu não bugo Ah vai Vai então A mesma coisa Só que dessa Aí você consegue Tem que ver Vamos ver se ela vai conseguir Galera Ela não pode deixar Bater o turbo Se ela bateu o turbo Não funcionou Ó Funciona pra caramba Calma menino Caraca Nossa cara Você tá muito chato Galera Eu gosto de jogar jogo Diferente Do que a A massa joga Eu acho que Pra mim Parece que funciona melhor Entendeu Vai Demorou muito Carinha Cuja Cuja Mas ele ameaçou Ah mas não Conectou nada Cuja Só mais dois giros Só pra Não falar que não deu Nossa Tá conectando nada Cuja Você prefere o Phoenix Ou o Showdown primeiro Sei Você que sabe Eu vou no Ah tá na cara aqui já Eu ia no Phoenix primeiro Mas ele tá aqui E eu ia falar pra ele No Showdown primeiro Sério Aham Porque o Phoenix É tipo o salvador Entendeu Aí ele não tá ainda como Verdade Ele sempre salva né Então vamos lá Vamos ver se o Tei Tei Tá dando Bora Podia pegar um bônus Você não quer mais nada Quero sim Bônus Você é tão linda Obrigada Quer ver minha bundinha Nossa Credo Deus Que me livre Ah não Olha isso que ela fala Ah não Olha o que ela fala Galera Vim bônus Vim bônus Ó vai constelar o pin Calma Tem um pintão ainda Vem o que aqui Vem o que Vem o quezinho 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 Não Bexiga Bexiga Daqui vai Você não tá dando não Ó Você vai ver Eu cliquei Mas eu passei o mouse Para você Vamos ver Por favor Estamos zerando Ai duas Duas vezes Bianca A samba Duas vezes já Cara Ele quer Vai Teitei Salva nós Teitei Teitei Abaixa de prega No meu rei Vem Vem Cabeçudo Cabeçudo Vem o cabeçudo Com o chapeleiro Boa 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 Devolveu Boa Chapeleiro Mas tá bom Não é chapeleira Cabeçudo Ah Chapeleiro é o outro Boa Por isso que não deu certo Eu chamei errado É Tá bom Desculpa Cabeçudo Cabeçudo É que cabeçudo Fica lá ele Ah não Botou o marminha Botou o pintão Estolão Quer dizer Mano Eu acho que você gosta de pintar Eu gosto tanto de pintar Olha Chapeleiro Nossa Toma Chapeleiro É uma delícia Vai Devolveu mais três pontos Tá bom Tá devolvendo pra caramba Pra caramba Pra caramba Nossa Ah mais Ai não Não me bate Por favor Ah Faltou um K aqui E um Ai não Não vou falar o nome disso Ai Paulo Você conseguiu Tô na minha perna Pode ver se dá sorte Uma história de amor Sem brincadeiras e estrelas Ah galerinha O nosso segundo canal Com o vídeo Começou a pegar visualização Viu Então já vão lá Já participa também Que vai Tá aqui na Onde tá o nosso segundo canal Ah Tá aqui no No sobre do nosso canal Aqui do principal Se você entrar nos vídeos Os vídeos não Se você entrar no nosso canal Você acha Já buguei tudo É isso Tamo junto Beijo Ai que dor no pé Nossa boa Ah que isso Hoje é fumo hein Parou de ameaçar o bônus Ah não Tem que ser não Final de semana Cara Tem que vir alguma coisa Pra nós já torrar Ah Torrar Posso ir um pouquinho Porque eu acho Que você não tá Tá jogando bem não O Teitei gosta do Paulão Quem gosta de você É o Fênix É o último Não que último que é É pô Sério já É Não Por favor Teitei não Só mais uma Vai Vai pro redondinho Lá no Fênix Tá bom Redondinho Ai ó Agora não vai dar certo Aqui agora Vou mais uma Bota um ponto Ó Redondinho Bora O Fênix Como ele fala Lá ele Lá ele Uma história de amor Tô com essa música Na cabeça Cara De novela O salvador da pátria Eu tô com a música Do rodeio na cabeça E bate a mão E bate o pé E bate Essa Nossa não Deus que o livre Você não gostava Dessa música não Boa Ah não Você tá achando Que vai vir ainda Eu te dou Trinta conto Trinta conto Se vier o bônus Quer dar uma mão aqui Trinta conto Se vier o bônus Você não acredita Ah tu acredita Que vai vir Então vai Quero ver vir agora Nossa hein Que bônus Peraí que eu acho Que eu tenho Mais uma banquinha Abaixo Tô chato Tô chato Aqui tem sete conto Aqui Bora Eu vou querer ir no Fênix De cara? Vai Vamos Sete conto Galerinha Se vier o bônus Ainda tá válido? Não Agora não Tem sete conto Faz sete conto Aqui para ir Ótimo Começou Nossa Nossa Eu acho que ele Gastou toda sorte Ontem nele Você não acha? Tem no T&T? Vai até três pilas T&T vai salvar Hoje Ai 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 bateu Ai amigo Não pega Não É Hoje o Fênix Não tá o salvador Tá o tirador O tirador Tirador O tirador é fogo Calma Vai Bora Bora que o salvador Vai ser outro Hoje Ah não Tô brincando Eu gosto Sim Ela gosta Galera Deixa eu ativar o som Tava sem som Por que que já tá vindo com a mãozinha Ela não deixa pra jogar mais Galera Todo dia Olha lá Porque você joga de madrugada Eu não Eu durmo Ah mas aí não é Não é que você tá dormindo Ah não Nem vem Essa palhaçada Nossa Só mais uma Eu vou lá no T&T Não Mas eu tô Tem que dar lá Dois giros Ah não vai Eu vou provar pra você Que você está extremamente errado Ai não acredito Um pila pode Pode acontecer muita coisa Parece que não Mas pode Vou te mostrar agora Mostrar Pra todos vocês O que acontece Quando o Paulão Está no controle Preparados Preparados Uno Do Três Se você conseguir subir a banca Pra cinquenta Você sabe o que vai te acontecer Cemzão No pi No pi Eu não vou falar o nome completo Mas vai que não pode Cemzão Você topa? Tá Subi pra cinquenta E ao contrário também Não Ao contrário não Eu tô com Mano A probabilidade De eu conseguir aqui É noventa e nove Ponto zero É noventa e nove Vai É sim Então eu não quero não Sai fora O mercenário do caramba Eu entrei mercenário Aqui tem noventa e nove Ponto zero Noventa e nove Noventa e nove Nove cento e nove Nove Vai No Ai por favor Zero 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 Mais uma vez Mas é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Desta vez É porque é banca baixa galera É bem difícil Não vou mentir pra vocês não É uma parada muito complicada Não é Não é fácil subir Banca baixa É difícil mesmo Mas a gente sempre tenta Mas o Paulo é cagão Eu sou um pouco É um pouquinho Você é cagão Ah um pouco De vez em quando acontece Mas Nós também tomamos no ferro né Sim Então galera Esse foi o vídeo de hoje Comente desse vídeo É isso galerinha Até o próximo vídeo Que agora vai ter mais um vídeo Só que mais tarde Beleza Beijo na bunda Até o segundo Então bora que o próximo é porra Tchau Tchau Tchau